Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que começou hoje a capacitação de médicos estrangeiros que vão trabalhar no programa Mais Médicos. E ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil, o ministro da Saúde Alexandre Padilha responde a perguntas dos nossos ouvintes. Você vai ouvir também que começou a ser depositada hoje a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!